E aí galera, seja bem-vindos ao canal DUB Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. Fique agora com um vídeo de 360 graus, miniatura. E aí galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês este lindo Volkswagen Golf MK4 na escala 1.24 da marca Welly. Ela é uma miniatura muito linda e muito rica em detalhes, muito boa de personalizar. Como vocês podem ver, esta miniatura só abre as duas portas dianteiras. Ela é uma miniatura muito rica em detalhes. Ela é o Golf MK4 GTI. Então é isso galera, esta é uma miniatura muito linda e muito top. Então fique um pouco mais com o vídeo desta linda miniatura em 360 graus. Tchau. 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 Tchau.